Olá, estamos de volta nessa entrevista especial com Guilherme Boulos. A gente está falando antes do intervalo sobre o papel da mídia. Você, inclusive, recentemente teve a sua coluna na Folha encerrada. A mídia realmente tem esse poder, que é um poder complicadíssimo, perigoso, que pode prestar um imenso favor à sociedade, mas também pode trazer imenso prejuízo ao formar e destruir personalidades, conceitos, ideologias, etc. Como é que você vê o papel, você já falou um pouco sobre o papel da mídia, nessa pré-etapa de destruir a pessoa para que depois ela possa ser calada de vez, mas como é que pode, por exemplo, como é que a comunicação pública ou a internet pode contornar esse papel destruidor da mídia, da grande mídia convencional? Olha, Pablo, eu acho que se não existisse internet no Brasil e o pouco que há de comunicação pública, a mídia oligárquica do país já tinha feito a gente voltar para o tempo do império. Já tinha convencido a sociedade de que tinha que ter abolido a lei áurea. Porque é de tal modo rançoso, reacionário e hegemônico o poder que eles têm. Pega o poder da Globo no país, pega o poder das grandes corporações de mídia, são meia dúzia de famílias, famílias tradicionais, que detêm o poder de informar a sociedade. E isso é tratado como normal, como natural. E quando se faz questionamento a isso, você é censor. Você que está querendo censurar, você está contra a liberdade de imprensa. Faz-se uma confusão cínica entre a liberdade de fazer grandes negócios com a comunicação com liberdade de imprensa. Essa turma não tem nenhum limite, nenhum limite. Você pega, mesmo a legislação existente que proíbe propriedade cruzada, que proíbe que políticos detenham meios de comunicação. Sequer isso é respeitado. E é uma legislação limitadíssima. Teve um caso interessante na Argentina, quando a Cristina Kirchner fez a lei de regulamentação econômica das comunicações, ou seja, regulamentação de propriedade, como qualquer ramo econômico está sujeito à regulamentação pública. Que é uma coisa que, inclusive, é fundamental para evitar esse tipo de... Monopólio. Monopólio. Claro. Quando a Cristina fez isso, censura! Aí ela chega e mostra que a lei feita na Argentina era uma adaptação da lei norte-americana, que é tida por todos, como o paraíso da liberdade, da liberdade de imprensa e tal. Ou seja, a elite latino-americana, em especial a elite brasileira, ela ainda não conhece aquele ditado de que você tem que, sabe, preservar um... Abre mão de um dedo para preservar a mão. Eles não abrem mão de nada. É uma turma que quer tudo. Vorais. Essa é a situação da mídia brasileira. E isso é... Bom, concluo. Não, e aí... Bom, só para... Em relação à tua pergunta, felizmente, nós temos ainda TVs públicas, estão sendo pouco a pouco desmontadas, vide o que está acontecendo neste momento com a IBC, com a TV Brasil, vide o que se tornou o programa Roda Viva, um programa renomado, histórico, da TV pública brasileira, está virando um sanatório, um lugar onde precisa ter pulseirinha de adesão à extrema direita para poder ter espaço. Deixa de ser jornalismo, vira também assessoria de imprensa. Total. No caso da entrevista com o Temer, foi escandaloso aquilo. Mas é uma curiosidade que eu sempre tive, como ele conheceu a Marcela Temer. Eu acho relevante, extremamente relevante, para a política brasileira. É interessantíssimo. É o tema. Agora, e a internet? Agora, a internet é uma faca de dois gumes também. Porque, do mesmo modo que a internet permite um processo de mais vozes, ela horizontaliza mais a possibilidade de comunicação e os microfones, ela também, conversávamos disso há pouco, através do... principalmente as redes sociais, através do anonimato, através do negócio que se criou também, de fakes e tudo mais, se tornou uma ferramenta de destruição de reputações, talvez ainda mais implacável. Sem qualquer tipo de direito de defesa, sem qualquer compromisso com verdade, sem qualquer compromisso com coisa alguma. Então, é bom, você é vítima disso, nós somos vítimas disso. Então, esse lado... A internet também não é o símbolo máximo da democracia. Precisa de regulamentação. E falando sobre a perda da sua coluna específica, porque até os poucos espaços que você tem para o dissenso na grande mídia, para articulistas de outros espectros ideológicos, está sumindo. Quer dizer, até, de novo, o fato de você ter uma concentração tão grande, em poucas mãos da mídia convencional, porque uma coisa, além da internet, tem a questão do alcance. A internet ajuda a esclarecer muitas coisas, aí estou falando só do lado positivo, mas a internet não chega naquela cidadezinha com 600 habitantes, que ainda tem uma TV no meio da praça, e quem chega é a Globo. Então, existem limitações. Com essa queda até da... O que você atribui? Será que é tão amedrontador assim, dar um espacinho que seja para manter as aparências, para articulistas com pontos de vista diferentes? Porque você percebe uma concentração cada vez maior. Eles não tentam mais, não tem pudor em disfarçar isso. O conjunto da grande mídia brasileira, incluindo-se a Folha de São Paulo, tem uma posição política, que é uma posição política, em geral, conservadora em política e liberal em economia. apoiaram o golpe, que é um curso no nosso país. A Folha, em particular, tenta manter uma aparência de pluralidade, mantendo colunistas de esquerda. Eu não acho que isso em si é um problema. Às vezes as pessoas questionam, está legitimando, não sei o quê. Não acho. Acho que tem que se aproveitar essas brechas para poder chegar a um público maior que nós não chegaríamos de outro modo. Um público que não tem relação com o movimento social, outros setores. No meu caso, em particular, há outros colunistas de esquerda na Folha de São Paulo. Eu acho que o que pegou em relação à minha demissão não foi tanto o que eu escrevo, porque essas pessoas também têm posicionamento e escrevem de maneira firme. Mas mais a militância. Essa demissão ocorre, não por acaso, no período em que o MTST estava há mais de 20 dias acampado na Avenida Paulista, gerando uma série de repercussões. O empresariado sediado naquela avenida gritando a altos brados que não podia ter aquilo. Muitos deles anunciantes. Muitos anunciantes da Folha de São Paulo. Muitos amigos de bar, de pôquer, da turma que dirige o jornal. Então, evidentemente, eu não acredito tanto em coincidências. Acho que isso pode ter tido uma influência nesse caso. Agora, é isso. Não há uma efetiva pluralidade. Não é só esse caso que demonstra. Ainda que eu estivesse lá, como estive por dois anos, escrevendo. A questão é que o número de colunistas de esquerda na Folha de São Paulo é desproporcional em relação ao número dos colunistas de direita em relação à linha editorial do jornal. Então, mesmo esses espaços são espaços pequenos. Acho que válidos, sim. Acho importante que tenha a Laura Carvalho falando de economia na Folha de São Paulo. Acho importante que tenha lá o Safatle, que tenha o do Vivier, que tenha o Juca Kifuri, que tenha o André Cinja. Acho que devem continuar lá fazendo esse trabalho. Mas nós não podemos, por isso, tirar uma conclusão, como da minha parte nunca tirei, de que isso é uma democratização, de que é um espaço democrático. Não é. É muito limitado. Bom, como não existe a possibilidade de atingir as pessoas através da grande mídia, como é que se dá a formação do MTST, da militância do MTST? Olha, a formação da militância se dá, eu te diria, por duas vias principais. Uma delas é usar os canais que nós temos, tendo clareza das limitações, desde os jornais do movimento, as páginas de internet, vídeos que são produzidos, cartilhas que são produzidos, o debate direto, a presença cotidiana, as assembleias, ou seja, os espaços que nós temos, nós buscamos transformar em espaços formativos. É lógico, é uma competição desigual. A pessoa sai da assembleia, volta para casa e vai assistir o Jornal Nacional. A pessoa tem a cartilha, mas tem um bombardeio, nas outras 23 horas do dia, de coisas contrárias. Não é fácil. Mas há uma segunda via que eu acho que, no caso do movimento social, ela é ainda mais eficaz, que é a via da própria participação e da luta. Isso é muito formativo. Alguém que participa de uma ocupação, as pessoas que ficaram esses 22 dias da Paulista não são as mesmas, hoje, do que eram quando entraram. A luta forma. A luta permite as pessoas perceberem, inclusive, o outro lado. Eu ouvi muito isso dentro do MTST, gente que dizia, olha, hoje eu estou aqui na ocupação, mas eu via, no ano passado, gente, vocês passando em marcha, eu dizia, são vagabundos. São vagabundos, essa turma aí não tem o que fazer. E o cara ficou desempregado, não consegue pagar aluguel, foi para a ocupação. E percebeu no processo, o que quebrou a ideologia dele não foi a cartilhinha do movimento, foi a vivência dele, depois, dentro do movimento, de perceber que não é assim. As redes de solidariedade que o movimento cria, a vivência coletiva, desde as cozinhas coletivas, os mutirões de trabalho coletivo, as mobilizações que têm um efeito de empoderamento forte nas pessoas, eu acho que isso é muito formativo no movimento social, mais do que qualquer... E você toca num ponto importante, que é o fato de que o que atrai, obviamente, quer dizer, nós somos... A natureza humana é previsível, de certa maneira, é a necessidade pessoal particular, fiquei desempregado, estou sem moradia e tal. E isso acaba criando uma oportunidade de conscientização política. Eu acho que, de certa maneira, a esquerda, muitas vezes, desperdiça ou não percebe esse potencial de comunicação. A gente vive um momento de retirada, diminuição de grandes conquistas atingidas nas últimas décadas, na última década, nos últimos 12, 14 anos. Quando a gente fala de reforma da Previdência, etc. Quer dizer, esse também não seria um momento ideal, aproveitando até a percepção do cidadão de que os direitos deles estão sendo tomados para a conscientização política. Como é que a esquerda pode aproveitar esse momento para educar? Claro. Nós vivemos um momento chave na história do país, para o bem e para o mal. Encerrou-se um ciclo e o que tem vindo depois é um programa de verdadeira espoliação nacional. O governo Temer, ele quebra de uma vez só, ou ele tenta quebrar de uma vez só, três pactos construídos na sociedade brasileira. Primeiro, o pacto lulista que o Brasil viveu nos últimos 13 anos, que envolveu que uma parte do orçamento, com muitos limites, não houve reformas estruturais, reforma agrária, reforma urbana, mas uma parte do orçamento público foi destinado aos mais pobres por meio de programas sociais. Então, você tem um desmonte desses programas sociais. Segundo, o pacto da Constituição de 88, um pacto que tinha, embora a nossa democracia nunca foi plena, democracia não é simplesmente votar de quatro em quatro anos, mas, mesmo isso, deixa de ser respeitado. E uma rede de direitos sociais previstas na Constituição começa a ser atacada, a PEC aprovada no final do ano passado do Teto de Gastos significa uma desconstituinte desse ponto de vista. porque a rede pública, saúde pública, educação pública sofre uma agressão brutal. Mas, mais do que isso, eles não se contentaram. Eles foram querer destruir, é o que está acontecendo agora, o pacto varguista dos anos 30. Essa turma quer, em um ano, em dois anos, fazer o Brasil andar 100 anos para trás. O pacto varguista com a CLT e com a rede previdenciária está sendo implodido por um governo ilegítimo. Isso, enfim, não é nenhum motivo de comemoração, isso é um motivo de lástima para o país. Mas, ao mesmo tempo, o que você mencionou, isso abre espaço para que as pessoas se dêem conta de uma maneira como, quer dizer, a ficha começa a cair. Isso não estava acontecendo, você começa a perceber isso. Agora, nessa discussão da Previdência, isso começa a acontecer. A Previdência já virou assunto de buteco. As pessoas percebem com muito mais facilidade o que está em jogo do que perceberam, por exemplo, no caso da PEC ou mesmo no impeachment. Porque o impeachment, a maior parte do povo brasileiro viu o impeachment como se fosse uma briga entre políticos. Não tem nada a ver comigo, não mexe comigo, deixa ele se matar. Acontece que, agora, esse grande protagonista, as massas das periferias urbanas, o povão trabalhador do nosso país, que é o protagonista de mudanças sociais e de resistência, que não foi às ruas nesse processo anterior, nem de um lado, nem de outro, começa a perceber que é com ele. Isso abre espaço para que a gente tenha um ascenso de luta social no Brasil, que pode ser um alento ou uma forma de barrar esse conjunto de retrocessos. Então, vamos chamar mais um intervalo e daqui a pouco a gente retoma essa conversa. Então,